Acabei de chegar aqui na casa da Letícia, ó, Zoe! A Zoe já está aqui, entendeu? Me mordendo, me arranhando, e é o seguinte, gente Hoje eu já cheguei com o meu carro, tô aqui com a chavezinha dele E eu já vou chegar entrando no quarto dela, abrindo tudo e entregando a chave nas mãos dela Porque hoje ela vai finalmente dirigir o meu carro, gente Até hoje eu não deixei ninguém dirigir o meu carro, só eu que dirigi Porque eu tenho muitos ciúmes, entendeu? Então assim, eu tô cometendo uma loucura? Tô cometendo uma loucura Mas ela já tinha me pedido isso quando eu vim mostrar o carro pra ela Eu falei que eu ia deixar e assim, vou cumprir, né, com o que eu falei Então vamos lá, que eu já tô aqui no corredor da casa dela e vou chegar, chegando Letícia! Tudo bom, minha querida? Olha como vai, eu dou! Que isso? É um gloss Daqui, você gosta muito bom! Eu quero passar Eu gostei muito, tipo... Nossa, você tá bem ótimo, eu tô com a minha roupa de academia aqui, suada, cagada Ah, eu não vou conseguir fazer, né? Você vai que adora, entendeu? Ah! O que você tá fazendo aqui, Dudu? Primeiramente Nossa, que... Nossa, que gostoso Hummm Não, é o seguinte, eu cheguei pra realizar os seus sonhos De sonho Olha isso aqui Ah, não! Ah, não! Você vai me dar um carro? Não, Letícia! Vou deixar você dirigir o meu carro Mano, você tem certeza disso? Não! Você tem certeza mesmo? Porque eu só dirigi um... Não, é... Vamos por um... Só dirigi um carro até hoje? Não, eu lembrei de uma... Gente, eu acho que eu vou embora, cancelo esse vídeo Mas tá, eu sei dirigir carro pra você ficar mais tranquila Só que o seu carro é manual ou ele é automático? Ele é automático Ah, então tá bom Mais fácil Mais fácil Ninguém nunca dirigiu o meu carro até hoje Só eu Ah, então eu pensei na primeira vez Tô muito animada da chave Nossa, eu tô com medo Você vai tomar cuidado? Não Você vai devagar? Não Vai sim, só não vou te entregar a chave nenhuma, Letícia Gente, eu tô um pouco arrependida desse vídeo já, mano Vai logo, vamos, vamos, vamos Vai, ó, que Deus acompanha o rolê Topo Walker Ó, mas você quer que eu acelere até quanto? 40 tá bom Só? 40inha tá bom Chega até, tipo, 100, 120, 200 Ai, gente Essa mãe pode ficar sabendo disso? Não, não, não Ela vai matar eu, gente Ô, não Zoe Zoe, bem aqui no meio do caminho, ó Gente, de coração, é que eu tô arrependida de ter feito isso Eu não sei porque eu tenho essas ideias É porque... Não, é que tipo assim Como foi uma coisa que eu já tinha falado que eu ia deixar É, eu já tinha comentado com você Eu tenho que cumprir a minha palavra Oi, mãe O que eu tô fazendo? Ih, você tá de preto Você viu, a gente tá combinando sem saber A gente veio no dress code Oi, a Dudu vai comprar comigo um pão Gente do céu O que eu tô fazendo da minha vida é... Ai, segura a Zoe Olha a Joaninha aí Tem a diretinha Joaninha Letícia do céu, mãe Vai ser legal, Júlio Parece que vai chover Tá muito feio o tempo, né Você sabe abrir o carro? Entrar no carro? Eu acho que eu sei, né É só puxar a baçaleta, né Vai, abre aí na chave Nossa, gente Não E eu? Eu que tenho que estar com medo, minha filha? Aqui? Ó, eu tô nem conseguindo abrir o carro, gente Vai dar tudo certo Clica no negócio pra abrir Na chave Aí, agora é só entrar Boa, Letícia Vê se o banco tá bom Nossa, Dudu Você dirige assim? Parece minha avó dirigindo assim Meu Deus Peraí, pior que eu tô com medo, sabia? Porque tipo assim Dá medo de dirigir no carro dos outros Olha que ele é pavorzinho Tem que ser mesmo Ó, tá Primeiro... Ah lá, deixa ela abrir a chave Conseguiu? Primeiro de tudo Calma, calma O cinto Vê se o espelho tá bom Retrovisor, tudo Ai, meu Deus do céu Tá conseguindo ver? Não Agora tá Ali Ali não consigo enxergar Não, mas a gente vai abaixar o vidro É, aí, deixa eu ver Não, pior que eu tô com muito medo O bagulho vai ser louco Medo Quem tá com medo sou eu, minha filha Eu vou deixar você dirigir o manual O manual não Manual? Não Tá louca? Eu falei errado O manual? Eu vou deixar você dirigir o automático É o que você... Eu sei Você sabe Você vai virar a chave ali Depois vai abaixar aqui Freio de mão Aham Aí eu vou colocar na primeira aqui pra você Nossa, mas ele é diferente, né? Ele é Ele é diferente Mas vai dar tudo certo Pode confiar Tá bom Se Deus quiser Coloca o freio, não precisa Você sabe qual que é o freio? Sei Sabe? Sei, é o pequenininho De qual lado? Direito ou esquerdo? Pra cá Pra lá Isso, tá, tá bom Nossa, mas você quer dirigir e comer no volante? Não, agora tá bom Vai Virou Pô Calma, calma Tá bom, calma Tá aí agora Aí você vai ligar a lanterna ali do lado Não A seta, menina Ai, a seta também é importante Ai, gente O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Que luz? Calma Aqui, ó Você vai... Gira, só gira Isso, tá vendo? Acendeu o farol ali, ó Você quer um farol mais alto Não, é assim que tem que ser Não precisa do mais alto Ó, você tá pronta? Tudo vai ficar de noite Tudo vai, já tinha Tá, ó Vamos colocar aqui em primeira Entrou em primeira? Entrou Agora você vai abaixar Então, esse aqui tá muito automático Não, eu tô muito autoescola, né, gente? Ótimo Abaixa agora o freio de mão Boa Agora vê se tá vindo alguém Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu, tá indo pra trás, Dudô Vai, Letícia Eu boto o pé Dudô, tem medo de... Dudô, puta que pariu, não tá andando Vai, acelera Calma, você tá virando muito volante Que a gente tá ali em cima fazendo zerinho Calma, Dudô Calma, Dudô Você tá me impressionando Vira Vira, vira pra cá, Letícia Ó a camureta Ai, gente, o que eu tô fazendo Dudô, calma Dudô Não, vai pra lá, Letícia Gente, não, não dá Vai, vira, acelera Eu tô com medo, Dudô Acelera um pouquinho, vai Dudô Pisa esse pé, Letícia, caralho Letícia, pra cá Ai, gente, a gente não vai chegar nem até a esquerda Ó, tá vindo uma moto Para pra cá Aqui, esse é o seu lado Ele é a contramão Gente, vai pegar o meio fio aqui, senhora amada Calma, Dudô Eu tô procurada Aí, tá reto Deixa o volante reto Agora você tá reto Tá E pode acelerar Vou pra baixo Tá, acelera Puta que pariu Puta que pariu Olha, eu tô ferrado Puta que pariu Calma, devagar Letícia, devagar Ai, gente Meu Deus do céu O que eu tô fazendo da minha vida A seta Seta, seta, seta Cadê a seta? Já fiz, já Foi? Fiz aqui, ó Muito bom, vai Então olha pra ela ver se tá vindo o carro ali, ó Ah, tá, entendi Tá vindo, não tá? Essa moto passada É uma moto lá na China E ela esperando Não, mas é melhor Pode, agora você pode descer, vai Ó, lembrando que eu não conheço muito essa rua Nossa, o pior, né? Assim, a gente pode ficar perdida Podemos O que que você tá achando do carro? Tipo, é gostoso? Mano, é muito gostoso Volante, eu adorei esse volante, de verdade Ele é macio, né? Será que desce ou sobe? Desce aqui, desce aqui Nossa, ela freando no meio da rua Gente, pra cá, Letícia Ali é contra a mão Puta que pariu Pra cá Puta que pariu, Dudu Parou Vê se tá vindo o carro Dudu, ali já é a rodovia Então, vira pra cá, vira pra cá Meu Deus, por favor Vira Cuidado do carro branco ali, Letícia Mano, eu não vou conseguir fazer isso Vai, vai sim, vai Bota o ferro Vai, 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 vai Aí, pode ir Pode acelerar, pode acelerar Volta o volante Puta que pariu Puta que pariu Gente, eu acho que eu vou trabalhar na autoescola Eu tô perdendo O cara ali olhando O cara na prazinha, tipo assim A próxima vez que eu ver alguém, eu vou buzinar Buzina, minha filha Buzina se dirigindo tão bem Vai, cuidado Ai, não tem um puta que pariu aqui Letícia, cuidado Letícia, devagar Boa a alusinada, negra Letícia, o bar, não O bar, o bar Para quieta Para quieta Cadê a buzina, Dudu? Não vai Para, Letícia Acelera, acelera, acelera A criança, baby Ai, Letícia, do céu Vou subir, tá? Ai, não tem que subir Ali, eu resolvi achar Dudu Vamos fazer a minha volta Para aqui Espera, Letícia Você tá na contramão Não, Dudu A gente tem que virar Não, vamos virar mais para frente Vai reto Vai reto Vai reto Puta que pariu, Dudu Vai, vai Gente, ela tá fazendo Ela tá fazendo a passar vergonha Vou sair na contramão Fica para cá Fica aqui A sua rua pequena Tem culpa com a sua rua pequena Agora a gente vai manobrar para voltar Parou, parou, parou Parou Ali é Nuna Eu não tô gostando Gente, cadê? Calma, eu consigo Espera, vê se o meio fio ali é baixo Que fio? Que fio? Ah, aquele Ó, calma, deixa eu te ensinar uma coisa Onde a gente tá indo? A gente vai voltar agora Porque ali é rodovia E pra lá também é rodovia Graças a Deus Graças a Deus Não, porque lá Os dois lugares rodovia Você vai fazer o seguinte, ó Você vai vir um pouquinho mais pra cá Pra cá? É, vai devagar, pode ir Eu já sei fazer isso Eu fazia o pejorzinho Hum Aí agora você vai vir ali Só que eu já tenho medo de fazer o carro dos outros Tá bom, já, tá bom, já, tá bom Faz isso Vai Acelera Vai ali Só cuidado pra gente não ficar no meio da rua Vai Calma, confia Tá vindo um carro lá atrás Parou, 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 parou Ré, coloca na ré Vai Não, o bom é que ela Vai, 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 vai Dá ré Acelera Aí o carro vindo ali bem Espera, espera Parou, parou, parou Deixa o carro passar Graças a Deus Pariu, Dodô Puta que pariu Agora a gente vai pôr na primeira Vai, vai, vai Agora acelera Cuidado, Letícia Não vai acelerar desse jeito também Meu Deus Tá ficando escuro, Dodô Não era isso Ó Ó, tô suada Meu coração acelerou Venha Para, Letícia Gente, eu vou segurar Ai, meu Deus do céu Nunca mais, mano Vai devagar Você tá na contramão A Letícia, ela acha que a rua Ela é, tipo assim, inteira pela andar Foda-se as leis de trânsito Entendeu? Fica pra cá Você vai subir aqui agora Seta Não, você tá dirigindo bem? Olha, eu tô Só que tô muito evaporada É porque fazia quanto tempo Que você não dirigia? Eu acho que uns cinco meses Nossa Mas você dirigiu da sua mãe já Aquele que eu peguei Eu já dirigi da minha mãe A caminhonete A caminhonete também? É, então A caminhonete Foi um camaro Do seu irmão Você já dirigiu algum? Do só o camaro na época E no nome que você dirigia Porsche Sorte dele, né? Ai, primeira vez que eu dirigi É o camaro dele, né? Tem que descer nessa? Eu acho que é nessa Sua já É nessa? É, então Vai, tem carro atrás Vai, vai, vai Muito bom Ela se concentrou tanto em dirigir Que ela até esqueceu Que você dirigiu um camaro É isso? Ó, para pra cá Ah, não Gente do céu Ela parando na contramão No meio da rua Tá errada? Quer parar o carro? Quer ver como você está sendo ovo? Não Para o carro, para o carro Agora Ela vai ver o jeito que ela Olha, gente Foda-se o freio de mão Foda-se tudo Ela só realmente parou o carro Ai, meu Deus Ó Ela falou assim Tá errado Olha o jeito que ela estacionou, gente Meu Deus Olha o jeito que ela estacionou O carro no meio da rua A distância do meio fio Quando eu passei na escola Ela tem que fazer uma 50 horas Essa é a sua estacionada? Não Isso que é esse carro Tipo assim Ele é minúsculo Para estacionar Ai, meu Deus É, essa é a sua estacionada Mas você atropela Segura aqui Deixa eu tirar ele do meio da rua Olha lá, velho Enfim, a Dodô vai colocar o carro bonitinho agora Porque eu acho que Eu não sei fazer essa função Mas enfim, Dodô Eu gostei muito de ser dirigido Sinceramente Eu estava esperando o pior De verdade Eu achei que você foi bem Só, tipo Tem que se concentrar mais, né? Concordo Porque, tipo assim Na hora do apavoro Você para o carro E outra coisa A rua Mano, é que tipo assim Mano, eu deixo sempre É que deixa eu te ligar uma coisa Quando eu dirigi o carro, né? Já dirigi É tipo numa rua Tipo, sem nada Então, tipo assim Eu já Eu andava onde eu É, então Só você na rua Exato Só que aqui Tipo, a maioria das ruas É mão dupla E aí você não presta atenção nisso É que a rua aqui também é muito pequena, né? Para andar duas Bom, galera Estacionei meu carro ali Agora da maneira certa, né? Porque esse defendente da Matisse Estava lá no meio da rua Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu confesso que eu me surpreendi Eu achei que ela ia dirigir pior Mas Foi aceitável Ainda mais porque Eu acho que você dirigiu super béssimo Não, achei que foi bom Mas a gente é dona da mão do carro, tá? Foi bom Ainda mais porque fazia seis meses que eu estava sem dirigir Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve Até o próximo vídeo Beijo Tchau Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Uh